Eu vou te falar, assim, eu vi, essa história, ela é surreal, velho. Qual a história do Zé Aldo? A sua. A minha? Por quê? É, pô, dá um filme mais louco que o dele. Será? Dá não, dá? Cara, se eu fizer uma esplanagem aqui... Gente do céu, eu tô com medo. Esplanam aí, Robertinho, porque eu vi, velho. Tipo assim, aí você conta, então. Qual que é o sistema que vocês têm de pesquisar aqui? O Robertinho pesquisa tudo, velho. Meu Deus do céu. Tipo assim, olha aqui. Só que ele guarda até pra quem tá ouvindo, cara. Não, mas é, porque é diversão. Ele guarda pra quem tá ouvindo, vou ficar boiando. E eu vou falando, aí eu acabo e falo assim, não, mano, queria falar, você não deixou eu falar. Fala, que conta lá, Robertinho. Tô com um pouco de medo, mas o que foi que você descobriu, Robertinho? Cara, eu sei tudo. Tipo assim, de rap a cantor de pagode. Meu Deus do céu. Sei tudo, velho. Se você quiser que eu fosse... Nossa. Vou soltando aqui, que você é cantor de rap, depois de pagode. Gente do céu. Não tem essa parada, hein? Foi atrás mesmo, né? O Robertinho, a gente vai fazer um quadro com ele que vai chamar Arquivo Confidencial. Arquivo Confidencial. Mas dá um pouco de medo isso, assim. Surpreso, né? Sem avisar, assim. Você canta ainda? Como é que é? Hoje só no banheiro. Só no banheiro. Já vale, né? Rap ou pagode? Pagode. Eu gosto dos dois, porque ambos fazem parte da minha infância, da minha juventude e tal, de periferia e tal. É o que tá ali permeando, né? E eu vim de uma época em que no bairro onde eu morava, saíram muitos grupos de pagode lá nos anos 90. Muitos, né? E a gente conhecia muita gente, né? A gente conhecia muita gente que ficou famosa depois. E aí a gente, tipo, queria ser que nem os caras. Aqui de São Paulo, que era? Aqui de São Paulo. A Zona Sul de São Paulo. Legal, legal. A gente queria ser como os caras, então. Onde que era? Aqui da Zona Sul. Eu nasci no Jardim Niterói, Jardim São Jorge. Morei no Jardim Niterói e Vila Joaniza, que são todos pertos ali. Quero aproveitar e mandar um salve pro pessoal da vila lá, que faz tempo que eu não vou. Mas é o lugar onde eu nasci, me criei, que eu tenho muitos amigos até hoje, que eu adoro e volto lá sempre que dá, sempre que eu posso. E ali... Ali tava a galera do Racionais, né? Tava a galera do... Não, o Racionais tava mais... Era Zona Sul também, mas é Capão Redondo, né? Capão, né? Capão Redondo, é do outro lado, é. Tem o Netinho, o Netinho também é Capão, não é? Não, o Carapicuíba. 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 O Netinho era da... Pô, tinha até a música de Coab, era a música mais top dele, né? Coab. É de Carapicuíba. E de lá de onde a gente morava, saíram grupos... Por exemplo, se for falar grupo famoso, o Catinguelê. Caraca. Catinguelê. Pô, a gente viu o Salgadinho tocando no bar da vila, da Quebrada. Pobre, pobre de uma rede assim, tomando cerveja em copo de plástico, entendeu? Pô, que tempo feliz, velho. Calça rasgada. É, pô, dessa época. É tipo, eu era feliz e não sabia. Pois é. Ou não, hoje a gente é feliz também, como a gente tem um contato. De vez em quando a gente tá nas festas, né? Aí a gente é feliz hoje também, porque o cara ficou famoso, né? Aí de vez em quando a gente aproveita e desfruta um pouco. Mas de lá da vila saíram... Saiu o grupo Pixote, por exemplo. Que massa. Os caras do grupo Pixote. Eu estudei com um deles, inclusive. Com o Teté, que é irmão do Tiaguinho, né? Que é o linha de frente do Pixote. E os caras moravam na rua de cima de casa. Então a gente conhecia todo mundo. E outros grupos que passavam, porque aí conheci os grupos que se conheciam. Muitos iam lá na vila. O cara era de outro bairro, mas ia lá tocar e tal. Então tinha muito grupo na época. Tinha um collab entre a galera ali, né? Tinha, tinha. E aí foi inevitável, né? Eu acabei entrando no meio também. Primeiro eu cantei, eu cantava na igreja. Quando eu era criança, comecei na igreja. Quando eu tinha 16 anos eu saí da igreja evangélica. E já tava no ensino médio. Fundei o grupo de rap no ensino médio. Fiquei uns quatro anos com o grupo de rap. Aí saí e fui cantar a pagode. Pô, no rap você chegou a ter... No Bicho Sete Cabeças tem uma música de vocês lá, né? Tem uma música. Não colocaram o meu nome, mas é minha música também. É? Daquele filme nacional? O James... É. Que massa, velho. O Marcos... É o do Rodrigo. Fica aqui, ele vai assistir. Eu entrego mesmo. É o do Rodrigo Santoro, né? O do Rodrigo Santoro. Lançou ele, né? É o filme da Laís Bondanz. É muito foda que é filme, hein, velho. Tem uma música lá chamada Caminho das Pedras, que é do grupo que eu tocava, mas eu já tinha saído do grupo. Ah, tô ligado. Entendeu? E a música ficou e aí os caras usaram a música. Mas na hora de registrar ficou com o nome de uma pessoa só do grupo. Mas essa música é minha também. Uma parte dela foi eu que escrevi. Foda, hein, mano? É. Bom, aí eu sei, por exemplo, do começo da tatuagem, por exemplo. Caramba, até isso, cara. É, tipo assim, trocou a tatuagem no seu primeiro... Ah, vamos crescer. Eu vou trocar isso numa tatuagem. Vamos fazer uma... Posso anunciar. Tem que chegar perto de coisas muito perigosas. Posso anunciar nessa TV aqui? Mentira. Posso anunciar na TV? Não, pode. Então faz uma tatuagem aí que eu vou fazer anúncio. A história foi essa mesmo. Porra, foi essa mesmo. Eu tava começando com a produtora, né? Então eu tava nesse processo. Eu comecei como ator. Sabia que ia ser difícil trabalhar como ator no Brasil. Já tinha amigos que estavam trabalhando. Já estavam todos desistindo. Eu falei, vai ser difícil mesmo. O cara tem mais dinheiro que eu. Tá desistindo. Imagina pra mim, né? E aí eu falei... Bom, eu vou aumentar as minhas chances de trabalhar na área. Aí fui estudar roteiro, fui estudar produção. Pode ser brilhante, né? Assim, o mérito é o que ele merece. É, estratégia interessante. Eu acho que todos os artistas deveriam fazer isso nas suas áreas. Saber um pouco mais, né? Igual o músico que toca vários instrumentos, mas também canta. De uma forma ou de outra ele vai estar se virando ali de vez em quando. Principalmente o cara que tá começando. Quero atuar, ninguém me contrata, eu faço o texto. Pra mim falar, eu faço o script e eu vou falar. O Stallone fez isso bem, né? Exato. Pra si próprio, né? É, o Stallone fez isso. Foi o caso do rock e foi assim que começou. O cara, ninguém dava oportunidade pro cara. Ele falou, então eu vou escrever uma história pra mim. E o resto é a história, né? Resta a história. Então, foi o caminho que eu fiz. Foi o caminho que eu fiz. E aí, quando eu tava terminando a faculdade de produção audiovisual, eu precisava de portfólio. Eu precisava de portfólio. E aí eu comecei a produzir uns vídeos por conta própria, assim. Uns testes, umas coisas minhas. Mas eu precisava de cliente. E aí eu saí procurando cliente. Ver se tinha, né? Trabalho de cliente mesmo pra eu poder colocar no site e tal que eu tava criando. E aí eu não tinha vídeo. Tinha esses poucos vídeos, assim. Mas não tinha nenhum de cliente. Aí fui atrás de uns caras, aí andando no centro ali de São Paulo, na galeria do rock. Passei na frente de uma loja. O cara tinha uma TV na loja. Uma TV enorme e tal, de LED e tal, assim. Tipo essa mesmo. Só que ele ficava rodando umas fotos na TV. Eu falei, gente, o cara botou uma foto de uma TV desse tamanho na loja pra ficar rodando foto. Botou um vídeo aí. Aí eu falei, vou falar com o cara, né? Falei, irmão, essa TV aí. Por que não bota um vídeo? Ah, não. Porque é caro pra fazer, não sei o que e tal. Falei, mesmo, é. Já tentou, já? Falei com o pessoal aí, já. É caro, agora não dá pra fazer, não. Falei, escuta, eu tô querendo fazer uma tatuagem. Se você quiser fazer, eu faço. Você faz a tatuagem em mim, eu faço um vídeo pra você. É mesmo? É, pô, sério. Pô, demorou, então. Fechou. Saí de lá com o negócio fechado com ele. Assim, né? Assim que tá fácil. Aí eu falei, então. Só que aí eu vou fazer a tatuagem primeiro. Vou fazer primeiro. Ele, não, não. Beleza, demorou. O cara foi na confiança também, né? Fez, fez. Fez o vídeo. E pra ele... Pô, esse cara é meu amigo até hoje. A gente já fez outros trabalhos depois. Então, ele me pagou. Massa, mano. Massa, mano. Mal pra caramba, viu, Gólcio? Pra que pagar melhor os próximos. Porque... Não é que ele é chorão mesmo. Ele é assim. Mas é meu amigo até hoje. Gente boa pra caramba. Me ensinou muita coisa. Né? De negócios e tal. De empreendedorismo. Naquela época foi importante aprender um pouco. É... Tava começando. E aí a gente fez o primeiro vídeo dessa forma. Em troca de uma tatuagem. Foda. Top, top. Pô, e ó. Queria voltar um pouquinho pro rolê do filme. Do Sons of Freedom lá. Que o final é uma parada que me impactou pra caramba, assim, sabe? Por quê? Aquelas cenas reais ali. Que lá foi um rolê que mexeu comigo, assim, sabe? Eu fiquei bem assustado, assim. E, tipo, aqui no Brasil você consegue ver também várias imagens reais de... Como aquelas, assim. Câmeras de casa, assim. Sim, sim. Pessoas chegando na porta da casa da pessoa, abrindo o portão ali. Sim. E tirando a criança por uma bala. É uma parada assustadora. Hoje tem, mas tem menos. Por quê? Sabendo da questão das câmeras, hoje em dia o pessoal já procura outro modo operante. Pra pegar a criança. Então, sempre aí fica até como dica aqui pra quem tá assistindo. Aí é num lugar movimentado. É num shopping. É numa festa. A gente tá fazendo essa... A gente tá próximo agora ao período do carnaval, por exemplo. Quem tiver participando, ou quem participou do carnaval, que tá ali no movimento, ou vai pra uma festa, vai levar a criança, tem que tomar muito cuidado. Então, eles procuram outros lugares hoje pra fazerem isso. Mas no passado, no passado tem muito caso de criança que era subtraída do quintal de casa. Porque não tinha câmera. Então, nos anos 80, 90, tinha muito isso. Muito. Então, eles mudam, né? Eles vão adaptando a forma de fazer. Mas continua acontecendo. Sim, sim, sim. Continua acontecendo. Então, você vê muito essas imagens. Tem história. Tem uma história. A gente contou essa história no canal duas vezes já. De uma menina que foi... Uma moça. Já era uma moça. Dezoito anos. Ela foi retirada de dentro de casa. Dormindo na cama em casa. No quarto dela. Mas pra alguém conhecido que sequestrou ela ou...? É, a família acha que sim. A família tem certeza que sim. Que era um vizinho de porta. Que já demonstrava interesse nela. Já tinha assediado ela. Mas era... O pessoal achava que era brincadeira. Porque eles se conheciam desde criança. Desde criança. Eles se conheciam. Moravam porta com porta. Então, a família achava que era brincadeira. Só que numa manhã... Bem de manhã mesmo. Quatro horas da manhã. Quatro horas da manhã. A mãe da menina tava saindo pra trabalhar. Esse cara tava no portão da casa. Com o pessoal ali e tal. Usando droga. O pessoal tava ali. E aí... A mãe saiu pra ir trabalhar. E ele perguntou. E aí, dona... Falou o nome dela. Tá indo trabalhar já? Tô. Tô indo trabalhar. Nossa, cedo, né? É, não. Tô entrando. Entro cedo. Agora tô entrando. Tá bom. E o fulano? Falou o nome, né? Já falou o nome. O esposo dela, né? Cadê ele? Não, ele também vai trabalhar. Só depois do que aconteceu é que a mãe notou que nesse momento, na verdade, ele tava sondando, né? Entreguei minha filha. Só depois do que aconteceu. Porque o cara era vizinho, conhecia desde criança. Não. Não imaginou que fosse isso. Só que aí, depois que o pai saiu pra trabalhar... À tarde, a mãe voltou pra casa. Cinco horas da tarde, a mãe voltou pra casa. A filha não tava mais em casa e ninguém sabia dela. Ligou pro namorado, cadê ela? O namorado falou, não, eu também tô tentando falar com ela e não consigo. Liga na casa de um, de outro, da tia, não sei o que. Ninguém sabe onde ela tá. Aí chama, aí vai na polícia. Aí chama, aí fala, aí espalha a história no bairro. Fulano tá desaparecido, fulano tá desaparecido. Você já viu, você viu fulano, você viu fulano? Ninguém viu. Só que aí aparece uma vizinha da casa de trás, da rua de trás, que ouviu um barulho. Por volta desse horário. Ele ouviu alguém gritando socorro. A vizinha, né? Ela ouviu alguém gritando socorro. E depois essa pessoa tava resmungando, tipo como se tivesse com a voz abafada. Como se alguém tivesse tampando a boca da pessoa. E ela viu alguém falando, uma voz de homem falando, cala a boca, cala a boca. Cala a boca senão eu vou te matar. E aí parou o barulho. A vizinha ouviu isso. Achou que era um outro casal que vivia brigando. E deixou quieto. Como se pudesse, né? Porque se você ouve alguém pedindo socorro e o cara falando, cala a boca senão eu vou te matar. Pode ser quem for, você tem que chamar. Você tem que fazer alguma coisa. Ajuda, independente de qualquer coisa. Ah, eu não sei o que tá acontecendo, eu não vou chamar. Você não sabe o que tá acontecendo, você tá na sua casa, poxa. Você tá ouvindo alguém pedindo socorro e o outro falando que vai matar. Você não tem mais que saber nada. Só tem que pegar o telefone e ligar. Não fizeram isso. Era a menina que tava sendo... Aí a partir daí a polícia começou a pesquisar. Pegaram o cara? Ligou no cara? Aí é onde tá o negócio. Eu vou contar a história, mas quem quiser ver a história completa, cola lá no canal também. Tem a história completinha. Inclusive com os dobramentos recentes dessa história. A mãe, quando soube dessa história, da vizinha, ela já lembrou do cara fazendo perguntas pra ela de manhã. Aí automaticamente ela já lembrou também dos assédios do cara, as piadinhas que ele fazia pra menina e tal. Beleza. Chamou a polícia. A polícia veio na noite só do outro dia. O cara estava lá, na casa. Aí a família contou, né? A gente acha que fulano tem alguma coisa a ver com isso aí. Aí a polícia chamou o cara. Aí começam os erros todos. A família chamou... O policial chamou o cara, botou o cara embaixo da luz do poste. E falou pro cara assim... Você sabe da fulana? O cara, não, não, não sei. Graziella é o nome dela. Você sabe da Graziella? Não, não, não sei. Por que você está todo arranhado? O cara estava todo arranhado. De unha mesmo. Todo arranhado. Ah, não, isso aqui foi uma briga e tal. O cara estava com o olho roxo e arranhado. Não, foi uma briga que eu entrei e tal, não sei o que. Ah, tá, entendi. Tá bom então. Vaza. Não, mas não tem nenhuma... Aparentemente não tem nada não. Ele não tem culpa nenhuma não. Ficou por isso mesmo. Aí o cara sumiu do bairro. Subiu. E aí a polícia depois voltou a chamar a família pra dar depoimento. A família do cara, né? Os vizinhos. Foram lá. Pessoal super estranho e tal. Mas aí começaram a surgir boatos. De que talvez até o pai do cara tivesse envolvido nisso. O pai do cara era caminhoneiro. Ouviram o pai do cara dizer que a menina valia mais viva do que morta. Essas coisas. Começou a rodar no bairro essas conversas. E chegou tudo isso na família. E quando começou a surgir... Quando começaram a surgir essas histórias, Aí o cara sumiu. Esse cara... E não achou nada no corpo. Desaparecido ainda. Depois o cara morreu. O cara que supostamente fez isso com ela. O cara morreu e ficou por isso mesmo. Acabou. Nossa, coitado. A menina foi tirada de dentro de casa. A menina foi tirada de dentro de casa.